Vamos ver. E esta bolinha do Pep. Eu digo-vos uma coisa. O Evan Nielsen tem lesões dos melhores avançados do campeonato português. Sem lesões, se calhar a seguir ao Guiocas é o melhor avançado do campeonato português. E é um jogador completamente diferente, obviamente. Mas tem mais capacidade para jogar num tubarão europeu. O gajo é muito bom, mano. O gajo é muito bom, muito bom.